É a sua voz do Brasil O meu prazer tocar com você Vem, vem comigo O que não gosta de samba Só a moto de viver Eu vou sambar na minha canção Porque a vida é a música Plena de cá O meu prazer tocar com você O meu prazer tocar com você Comigo O meu prazer tocar com você Que não gosta de samba Só a moto de viver Eu vou sambar na minha canção Porque a vida é a música Plena de cá Eu vou sambar na minha canção Vem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL